Bem meus amigos da Rede Globo, estamos aqui em definitivo num clássico! O foda que ele é aquele, ele não pode ir na vaga pra outro... Estamos aqui com o Johnny, Johnny, tomando uma coça do Altered. Estamos aqui, conhecido como Leandro, russo. Infelizmente, quando a gente filma, mostra o que que acontece aqui, é isso aí que vocês estão vendo. Olha os uins do Leandro, e olha os uins do Johnny. Tá irritado, tirou meleca, entendeu? Daqui a pouco, voltamos mais... Léo, eu juro pela minha mãe falecendo, que eu vou quebrar a tua tela e não vou te dar ouro. Não tem que acontecer de te dar ouro. Porra, deixa eu jogar.